Shhhhhh Like Filipino What the fuck Hey Deku olha para a roupa O que tem O que é que o resultado fazia mano? Olha não comi ele Este cara está no long e ele passa Este cara está no long e ele passa O que é caralho? O que é caralho Are you stupid mano? O que é caralho Jesus Oh mano eu não esquece I'm going to leave this shit E é isto E é isso caralho E é isso meu Sem quantas a tires no filho da p**** ele não morre E é isso caralho Caralha É isso É isso Parabéns É isso É isso Vambora Muito bom Vem senhora Cazinha pá, acorde Ele já subiu ao espelho Olha o espelho e ele vai usar aracos também O mundo Shhhhh Like Filipino What the fuck Eita Olha para a roupa O que tem? O que é que o azul está a fazer mano? Está Olha eu não comi ele, este cara está no long e ele passa O que é caralho? Are you stupid man? O que é que é Jesus do Oh mano, esquece, I'm going to leave this shit man Estes filhas de uma p*** mano O gajo no long e ele passa por aí Este para mim não dá mano outro gajo passa pelo long e estava o azul, estás a brincar com esta a**a também oh tomas f***a-se eu queria funny moments, esta a**a vai dar é para um raise moment f***a-se que filhas de uma p***a de atrasados meu eia com capiça de m***a ui filhas da p***a olha falhou umas balas, minus 80 bom trabalho graças a deus o gajo matou ui milagre short is behind you blue yes, good job right side, yeah yeah f***a-se, f***a que pariu mano olha não registra, tá bom, desce olha esquece, esquece, eu desisto eu desisto esta m***a de jogo, isto nem é jogo isto não é nada aqui a**a isto é uma m***a, isto não dá 9-1-1, what's your emergency? f***a-se 3 gajas a picar em um auto-sniper esse filha da p***a do hacker tem auto-sniper call of duty call of duty oh mais um call of duty a**a-se eu estou a jogar c**a-se c**a-se a**a-se Wtf ai jesus, ele salva uma vida ai que é isto tem que tudo o que aí? a**a-se a**a-se hello, vai es naifado oh AH EU NÃO ACREDITO WTF mano como é que eu falei assim nada I fuck your mother and your uncle and your...tudo filha da p*** I fuck out everything let's go long Sexta o material do serio let's go Nice nub Nice nub Sou filha da p*** I fuck your mother I fuck your sister I fuck your avó I fuck your grandmother This F*** Tu b**** tu t*** Come a deal man I fucking want to tap with p90 F*** this game What the fuck? Queria gritar mas não posso Que moça Que moça Que moça Queria gritar mas não posso O que é? O que é? Tu vem em seu canal aberto ou nem? E eu também sei porque é que não consegues gritar Não comece Precisas de mim Para que consegues gritar de forma decente Eu entendo Eu também gosto disso então Não sou realista bebé Tá bem Manda lá outro beijinho Ai até rebitei todo Duro E agora é aquela parte em que eu meto isto no vídeo Com aquela música bué sexy por trás Eu vou ficar por tudo com o que? Acabas? A única forma de acabares comigo era na cama Ai! Que dor de cabeça pá Call 911 now please Oh my f***ing god What is happening? Scope No scope I'm ready let's go